Olá aluno, iniciaremos hoje a nossa segunda aula prática. Relembrando, na nossa primeira aula, nós estudamos os ossos que compõem a articulação do complexo do ombro e todas as articulações que estão envolvidas no complexo do ombro. Hoje, na nossa aula, nós iremos recapitular algumas estruturas da aula anteriormente estudada e aprofundar ainda mais o nosso estudo nesse complexo do ombro. Então, nós iremos estudar os músculos, a ação muscular, quais os movimentos que o ombro faz e trabalhar, então, de forma completa os ossos, articulações e os músculos. Vamos, então, ao programa, o OVD, para que a gente inicie a análise das estruturas. Inicialmente, nós iremos no esqueleto completo e agora nós iremos recapitular as estruturas estudadas para que vocês possam ir frisando e guardando cada nome de cada estrutura dos três ossos que formam o complexo do ombro. Então, relembrando, quais os ossos que formam o complexo do ombro? Eu vou selecionar na barra de ferramenta o multisseleção, que eu consigo selecionar mais de uma estrutura. Então, eu vou selecionar o primeiro osso, o úmero, a clavícula, vamos lá, não está selecionando, eu vou voltar. O úmero, não tem problema. Então, a gente vai aqui, ó, o úmero, o outro osso que forma o complexo do ombro, a clavícula, e o terceiro osso, a escápula. Então, esses são os ossos que formam o complexo do ombro. Depois, a gente tem as articulações. Então, nós temos a articulação entre... Selecionou errado, a gente volta. Vamos lá. Sempre que vocês selecionarem algo errado, clicar onde não é para clicar, só retornar nessa setinha. Então, selecionei. E aqui, qual articulação eu vou ter? Entre o úmero e a cavidade glenoide da minha escápula? Eu terei a articulação gleno-umeral. Entre o acrômio da minha escápula e a clavícula. Entre o acrômio e a clavícula. Articulação acrômio-clavicular. Nós estamos relembrando o que nós estudamos na aula anterior. Entre... Desculpa, vamos voltar. Vou posicionar o esqueleto para vocês verem certo. A articulação entre o osso externo e a clavícula. A articulação externo-clavicular. E nós vimos também uma outra articulação que ela é considerada como uma articulação falsa. Professora, o que é uma articulação falsa? Então, vamos lá. Volta para mim na câmera, fazendo favor. A articulação verdadeira é a articulação onde eu tenho um osso articulado com uma outra estrutura óssea. A articulação falsa é quando eu tenho um osso articulado com uma parte de um tecido mole. Ou então, os dois tecidos moles. Então, eu não tenho a ligação, a articulação, entre duas estruturas ósseas. Essa é a diferença entre a articulação verdadeira e a articulação falsa. A falsa é uma articulação funcional. Então, a articulação verdadeira, acromo-clavicular, externo-clavicular, lenumeral. E a articulação funcional, ou também conhecida como articulação falsa, articulação escápulo-torácica. Voltamos então ao nosso programa. E agora, a gente tem... Eu vou voltar na tela inicial para ver se a gente consegue não mexer tanto, porque o programa hoje, ele não está parando. Vamos lá. Vou voltar na tela inicial. Vou selecionar aqui a região do braço. Vamos lá. Vamos voltar para ver o que está acontecendo aqui. Vou iniciar novamente. Aí. Então, aqui eu tenho o esqueleto. Então, agora a gente vai avaliar os ligamentos que nós estudamos na aula anterior. Vou aproximar para que vocês consigam observar cada um deles. Então, o ligamento na face anterior entre a cabeça do úmero e a cavidade glenoidal da minha escápula. Eu terei então os ligamentos glenoumerais. Então, o ligamento glenumeral, ele é dividido em três porções. A porção inferior, a porção média e a porção superior. Então, esses são os nossos ligamentos que formam a, o ligamento glenumeral. Depois, eu tenho o ligamento entre o acrômio e a clavícula, que é o ligamento acrômio-clavicular. Depois, eu tenho o ligamento entre o processo coracoide da escápula e a clavícula. Então, ligamento córaco-clavicular. E o ligamento córaco-clavicular, lembramos que ele era formado por duas porções. A porção trapezoide e a porção conóide. Depois aqui, mais lateralmente, eu vou ter o ligamento córaco-acromial. Aqui não aparece, mas eu tenho, nessa porção, eu vou ter o ligamento transverso do úmero. Entre as clavículas, eu tenho o ligamento, que aqui também não aparece, interclavicular. E entre a clavícula e o externo, eu tenho o ligamento externo-clavicular. Então, esses são os ligamentos que nós já aprendemos na aula anterior. Nós estamos apenas recordando. Depois eu tenho a cápsula articular, que vai envolver toda a articulação do úmero. e quando eu tiro o úmero daqui, eu vou ver a cavidade glenoide. E eu consigo, aqui eu consigo ver a cavidade glenoide. E lateralmente, circundando essa cavidade glenoide, eu tenho o lábio glenoidal. Então, esse lábio glenoidal, ele vai fazer com que a cabeça do úmero tenha um bom encaixe na cavidade glenoidal. então, nós recordamos os ligamentos, a cápsula articular, as estruturas ósseas, que compõem o complexo do ombro. E agora, eu vou mostrar para vocês uma... Nós comentamos na aula anterior em relação aos movimentos que o ombro faz. Então, a gente comentou que ele faz o movimento. Volta para a minha câmera fazendo o favor. O ombro, ele tem... Ele é uma articulação onde ele tem grandes amplitudes de movimento e executa vários movimentos. Então, lembra que eu mostrei a você que ele faz o movimento de flexão do ombro, o movimento de extensão, que é o retorno, o movimento de hiperextensão, o movimento de abdução, o retorno adução. Depois, eu tenho o movimento de abdução na horizontal, adução na horizontal, rotação interna ou rotação medial, rotação externa ou rotação lateral. Então, agora eu vou mostrar nas figuras o movimento, a ação desse ombro, realizando os movimentos e vou falar a amplitude desses movimentos, de cada um deles. Voltamos, então, ao nosso programa. Então, vocês vão ver na função na função da ação muscular e aqui vocês vão observar que tem todas as amplitudes de movimento, flexão do ombro, extensão do ombro, abdução horizontal, adução horizontal, abdução, a adução, rotação medial ou rotação interna, rotação lateral ou rotação externa. Aqui, a gente vai posteriormente estudar os músculos que fazem cada um desses movimentos, mas antes disso, eu quero mostrar para vocês como é o movimento e a amplitude desse movimento. Então, eu vou trazer o nosso desenho para uma vista lateral para vocês observarem qual é o movimento. E aqui, eu tenho o movimento, então, de flexão. O movimento de flexão, ele é um movimento que vai partir do zero grau e ele vai o amplitude final dele será de 180 graus. Então, ele vem de zero a 180 graus. Então, essa é a amplitude do movimento de flexão do ombro. agora, a gente vai para o movimento de extensão que é o retorno, tá? É o retorno, é quando ele retorna do movimento de flexão. Partindo do movimento de extensão, eu vou ter o movimento de hiperextensão. desculpa a linha não muito reta, mas o movimento de extensão ele vai do zero grau ele vai vir para a parte posterior do corpo. Então, eu vou ter entre 45 e 50 graus no movimento de hiperextensão. Essa linha tinha que estar um pouquinho mais aqui. Eu vou trazer o movimento no zero e vou fazer a medição para vocês, ó. Zero. Então, aqui é o ombro zero grau e a hiperextensão é quando esse ombro o movimento vem para a região posterior que vai ser entre 45 e 50 graus. Ok? Então, a gente viu movimento de flexão, extensão e o retorno e hiperextensão quando ele vem para a região posterior do corpo. Então, agora a gente vai voltar lá nas... Não precisa salvar. A gente vai voltar. Nós vimos flexão e extensão e agora a gente vai ver o movimento de abdução horizontal. A abdução horizontal é quando eu tenho o meu ombro está num posicionamento fletido e eu vou abrir para a lateral. Então, esse movimento de abdução horizontal ele vai ser um movimento que ele vai partir do zero e ele vai vir até 140 graus. Então, essa é é a amplitude desse movimento. Isso. Zero e vem até 140 graus. Voltando lá, a gente vai ter a adução horizontal. o braço ele retorna. Isso. É o retorno do movimento. Depois do movimento de abdução e adução horizontal, nós temos o movimento de abdução e a e a volta a adução. Abdução e o retorno. Então, agora a gente vai é o movimento de abdução. Ele vai abrir o meu ombro, o ombro ele vai abrir abdução. Então, ele tem entre 0 e 180 graus. Voltando, a gente vem então para o movimento de adução do ombro. Movimento de adução ele vai retornar. movimento de abdução. Lembrando que a posição do nosso esqueleto ela está em uma posição anatômica. Então, a face a região palmar da mão ela está virada anteriormente. E agora a gente vai para o movimento de rotação. Rotação medial eu tenho a rotação medial do meu ombro. Essa rotação medial ela vai partir do 0. Opa, ficou muito feio esse. Vamos voltar lá. Voltando. aqui ficou um pouquinho melhor. E ela vai vir em direção medial do nosso corpo. Esse será o movimento de rotação medial. A rotação medial ou a rotação interna ela vai entre 80 e 110 graus. E agora a gente vai ver a rotação externa ou rotação lateral. A rotação lateral ela tem uma amplitude de movimento um pouquinho menor. Vou fazer na mesma vista anterior do corpo para você observar a diferença. então o movimento ele parte de um eixo e vai rodar externamente ou seja lateralmente. Esse movimento ele tem aproximadamente 80 graus de amplitude do movimento. Então esse é o movimento de rotação lateral. Então o ombro ele é uma articulação onde é uma articulação bastante móvel vamos voltar lá no topo uma articulação bastante móvel e ela é uma articulação importante deixa eu só voltar lá no topo no esqueleto total para a gente continuar o nosso estudo. E ela é uma articulação que vai estabilizar o ombro ela vai estabilizar todo o membro superior. Então por exemplo quando eu tenho uma atividade onde eu executo o movimento da mão eu vou ter a estabilização do ombro volta para mim um pouquinho vamos supor vou colocar uma atividade do nosso dia a dia vou escovar os meus dentes então eu preciso estabilizar o meu braço e o meu antebraço para que a minha mão realize o movimento porque eu não consigo ficar trabalhando com o membro superior todo para fazer a higiene dos meus dentes então eu estabilizo o membro superior e tenho movimento de mão isso só é possível por conta da estabilização que o meu ombro vai dar para o meu membro superior voltamos então ao nosso programa olhando aqui a gente observou lá no início o esqueleto axial e o esqueleto pendicular certo o esqueleto axial ele vai se unir com o esqueleto pendicular do braço lembram por qual músculo que eu disse na outra aula olhem bem e observem qual músculo perdão qual osso que liga o meu braço meu membro superior ao meu tronco a clavícula então esse é o osso onde eu vou ter a sustentação do membro superior para o meu esqueleto axial então o úmero ele se prende a cavidade glenoide como nós vimos e agora a gente vai ver pelo que ele se prende a gente já viu que existe os ligamentos que existe os ossos e agora na articulação glenumeral a gente vai observar o que que quais os ligamentos e quais os músculos que estabilizam essa articulação ok então a gente vai começar pela articulação glenumeral então vamos lá eu vou dessecar não não vou dessecar eu vou tirar a seleção da clavícula e vou selecionar a articulação que nós vamos estudar agora então seleciono o multisselect para eu saber que eu vou trabalhar com o osso úmero e com a escápula que é a articulação gleno da cavidade glenoide com a cabeça do meúmero circulação glenumeral essa articulação é uma articulação sinovial do tipo esfenóide e ela é envolvida por uma estrutura que vai dar estabilização e proteção para essa articulação que é a cápsula articular essa cápsula articular ela vai recobrir ela vai recobrir toda a extensão da cabeça do meu úmero lembra do colo anatômico do úmero e a região da glenoide da escápula então ela vai envolver todas essas estruturas da articulação glenumeral vamos observar agora os ligamentos que estão envolvidos na articulação glenumeral então inicialmente eu tenho o ligamento córaco umeral entre o processo coracoide da escápula e o úmero então agora vocês vão começar a observar você vai começar a observar aquilo que eu falei na primeira aula nós vamos utilizar os nomes dos acidentes anatômicos para os ligamentos para a região onde o músculo vai se fixar então isso é muito importante então aqui eu tenho o ligamento córaco umeral vou selecionar o multi itens para a gente poder discriminar todos os ligamentos depois eu vou ter o ligamento os ligamentos glenumerais que é o glenumeral superior médio e o inferior e eu tenho também que não consta na figura na imagem o ligamento transverso do úmero então esses são os ligamentos que vão dar estabilidade e sustentar a articulação glenumeral depois os músculos a gente vai voltar lá nos músculos 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 do ombro eu vou ter alguns músculos entre eles o músculo do manguito rotador que nós vamos ver depois que é composto pelo vou virar aqui músculo supraespinhal músculo infraespinhal músculo subescapular que é o músculo que está na fossa da minha escápula opa foi muito eu tirei o músculo subescapular músculo subescapular e o redondo menor que eu aqui e o músculo redondo menor tá? então esses são os músculos do manguito rotador vou ter também aqui a ação do bíceps braquial e do tríceps braquial mas isso a gente vai ver em outra aula e a ação e função inserção origem desses músculos nós vamos ver posteriormente ainda nessa aula do músculo manguito rotador tá? então agora a gente vai ver articulação quais os movimentos que essa articulação glenomeral faz? todos os anteriormente citados flexão extensão hiperextensão abdução adução abdução e adução horizontal e a rotação interna e a rotação externa agora a gente vai ver a articulação externo clavicular então é entre o osso externo e a clavícula tá? essa articulação vai conectar o membro superior ao tronco ela é uma articulação de artrose e do tipo selar tem um disco articular que vai amortecer os choques que são recebidos pelo membro superior até chegar no esqueleto axial então os ligamentos que aqui estão presentes eu tenho o ligamento externo clavicular o ligamento entre as clavículas e interclavicular e o ligamento entre as costelas e a clavícula que é o ligamento costo clavicular então esses são os ligamentos que vão dar estabilidade para a articulação externo clavicular articulação escápulo torácica então é a articulação que a gente considera como uma articulação funcional é entre a escápula e a parte posterior do meu tórax ela é uma articulação que vai estar entre a fáscia de um músculo chamado músculo serrate anterior e do músculo do tórax e os movimentos que ela faz ela faz o movimento de elevação elevação quando eu elevo depressão do meu ombro rotação interna rotação externa abdução e adução da escápula então aqui ó esses são os movimentos que ela vai ter na escápula então eu vou ter uma elevação da minha escápula uma depressão quando eu levo as mãos acima da minha cabeça e eu elevo meu ombro elevação da escápula eu abaixo meu ombro depressão da escápula rotação interna quando ela roda medialmente rotação externa quando ela roda lateralmente abdução e adução ou abdução também recebe o nome de protração da escápula e adução de retração aqui também a gente tem eu quero só ver se eu consigo mostrar pra vocês um item que a gente chama de bolsa subacromial que são as bolsas que vão estar entre as articulações entre os ossos para amortecer o impacto das regiões a bolsa subacromial ela está abaixo do meu acrômio então ela está nessa região também uma estrutura bastante importante onde as pessoas tem bastante tendinite né perdão abursite subacromial aí depois eu tenho a articulação acrômio clavicular que é entre o acrômio da minha escápula vamos lá vou só virar entre o acrômio da minha escápula e a clavícula é uma articulação também de artrose do tipo plana ela é plana e vai manter o contato da minha escápula com a minha clavícula e ela vai manter o contato da clavícula com a escápula quando eu tiver a elevação desse braço então é quando eu inicio a elevação do meu membro superior eu vou ter o contato entre essas duas estruturas essa articulação ela vai restringir os movimentos acima da cabeça do meu ombro e por quais ligamentos elas são estabilizadas o ligamento entre o acrômio da escápula e a clavícula que é o ligamento acrômio clavicular o ligamento córaco clavicular que é entre o processo coracoide e a clavícula e o ligamento córaco humeral então selecionando ligamento acrômio clavicular ligamento córaco clavicular e o ligamento córaco cromial então são os ligamentos que vão dar estabilidade a essa articulação então nós vimos aqui todos os ligamentos as articulações relembramos os ossos que nós estudamos que completam a articulação do ombro então agora eu vou dar uma pausa para que você consiga entrar no programa mexer recapitular e para que aí sim possamos dar continuidade ao nosso trabalho daqui a pouco voltamos aðrej a a a at E aí 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 Se familiarizar um pouquinho mais com as estruturas Relembrar aquilo que a gente estudou na aula anterior Dessa forma a gente vai sempre estudando, mexendo, olhando, virando o esqueleto, selecionando os ligamentos, retirando o músculo da frente da estrutura, como na cavidade glenoidal Dessa forma é a forma que você vai aprender da melhor maneira possível. É mexendo, é se aprofundando em cada estrutura que a gente estuda. Quanto mais você mexer, mais você vai guardar e associar todas as estruturas que estão ali envolvidas. Agora eu vou passar para você um pouquinho do conhecimento sobre os músculos. Que tipo de músculos que existem no nosso corpo? Que tipo, como são as disposições das fibras desses músculos? Para que você consiga depois entender quando a gente estudar, que nós vamos estudar nessa unidade, origem, inserção, ação, para que você consiga entender e ver como que é o tipo do músculo, como que esse músculo está, qual que é a disposição dessas fibras. Então vamos lá, iniciando então a nossa continuidade da nossa teleaula, né? Através dos tipos de músculo. Então a gente tem três tipos de músculo. Então nós temos o músculo liso, que são os músculos que estão situados na parte oca, de órgãos ocos. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo do diafragma. Vou procurar um diafragma aqui. Acho que eu tenho um aqui em cima. Deixa eu só ver se não tem aqui na parte de músculo. Não. Vamos, aqui, aqui tem um. Deixa eu ver se a gente consegue ver. Não, aqui é pulmão. Voltamos. Aqui não vai ter. Deixa eu ver se aqui tem. Tem. Ó, então o músculo liso... Desculpa, o músculo do diafragma é o músculo estriado... É... Volta pra mim. Vamos começar do zero. Músculo liso. Então são os músculos que estão em órgãos ocos. O que que são órgãos ocos? Intestino, rim, né? Então vamos pegar a parte de um intestino. Para vocês verem como que é o músculo liso. Ele é liso. Ele não tem as estriações do músculo esquelético. Estriado esquelético, estriado cardíaco. Então é o músculo liso. Esse é um exemplo de musculatura lisa. O músculo estriado cardíaco. Como o nome já diz, é um músculo estriado... Vamos procurar um coração. Presente no coração. É um músculo estriado cardíaco. E o músculo estriado esquelético... São os músculos que são fixados... Que se fixam em ossos. Ou seja, que estão em contato com os ossos. Então são os músculos... Do pescoço, do tronco, dos braços, das pernas. Então a gente vai pegar um aqui... Da região do ombro. Que é o que a gente está estudando. Para demonstrar os músculos estriados esquelético. Então o músculo estriado liso. É um músculo liso. Presente em órgãos ocos. Músculo estriado cardíaco no coração. E músculo estriado esquelético. Está presente em músculo que se fixam em estruturas ósseas. Eu tenho o externo, tenho o úmero. Que é o que nós vamos estudar. Aí nós podemos observar que existem os músculos superficiais. Deixa eu ver se aqui a gente consegue observar. E os músculos mais profundos. Então vou ver se eu consigo uma outra figura. Então por exemplo. Eu tenho o músculo nessa porção aqui ó. O latíssimo do dorso. Que é o músculo mais superficial. Que nós também vamos estudar. Origem, inserção, ação. E depois eu tenho os músculos mais internos. Mais profundos. Que são os músculos torácicos. Os músculos que vão fazer elevação. Então esses músculos são músculos mais profundos. Então eu tenho tanto a musculatura superficial quanto a musculatura profunda. Formas. Existem formas. Como assim professora? Eu tenho músculo longo. Por exemplo, o músculo bíceps braquial. Deixa eu ver se eu vou lá na ação. Eu acho melhor para vocês ó. O músculo bíceps braquial. Ele é um músculo longo. Certo? Eu tenho os músculos curtos. Aonde eu encontro musculatura curta? Na minha mão. Então a mão, eu tenho músculos curtos. E os músculos, aí sim, que são os músculos largos. Que é como se ele fosse uma cúpula. Deixa eu ver se aqui tem. O diafragma. Que é esse músculo aqui. Que são músculos largos. São como se fossem lâminas. E exemplo, o diafragma. Depois disso, eu tenho a disposição das fibras. Como que essas fibras estão posicionadas. Então eu vou ter o músculo... Eu vou pegar do abdômen. Que é bem... Opa, desculpa. Vamos lá no tronco. Na parte abdominal. Aqui é a função. Eu vou voltar lá no... Sem a função do músculo, tá? Pra que vocês vejam de forma estática. De forma parada. Aqui. O abdômen. Então eu tenho... Esse músculo aqui, que é chamado de músculo oblíquo externo. O músculo oblíquo externo, ele é um músculo que tem as fibras na diagonal. Depois do oblíquo externo, eu vou ter mais anteriormente, mais profundo, o músculo que as fibras, elas são paralelas com a minha linha média. Então eu tenho a linha média aqui. Então a relação dessas fibras é com a minha linha média. Então eu tenho a linha média e em relação à minha linha média, as fibras musculares do músculo do tipo reto é paralela à minha linha média. O oblíquo, elas são em diagonal e o transverso do abdômen. Oblíquo interno, ó. Oblíquo externo. Tiramos aqui. Dessequei. E o transverso do abdômen. Eu vou dessecar desse outro lado, que daí vocês vão observar a fibra. O músculo transverso do meu abdômen são músculos que têm fibras do tipo transverso, que é perpendicular, a minha linha média está aqui. E essas fibras são perpendiculares à minha linha média. Então eu tenho o músculo reto do abdômen. Vamos iniciar aqui. Eu tenho o músculo oblíquo, que as fibras são em diagonal em relação à minha linha média. Abaixo do oblíquo, eu tenho o músculo reto do abdômen, que as fibras do músculo são paralelas à minha linha média. E depois eu vou ter o músculo, as fibras do tipo transverso, como exemplo, o músculo transverso do abdômen, que as fibras são perpendiculares à minha linha média. Aí agora a gente vai ver quais estruturas que compõem esse músculo. Então eu tenho o ventre muscular, que é a porção onde eu vou ter a porção contrátil desse músculo, é o corpo do músculo. Então o ventre muscular, estou pegando o bíceps braquial para dar um exemplo para vocês. Depois eu tenho os tendões, que vão fixar esse músculo na estrutura óssea. Aqui eu tenho, deixa eu ver se eu consigo, opa, volta. Se eu consigo mostrar isso para vocês. Envolvendo o músculo, como se fosse essa bainha, essa fibra mais esbranquiçada, eu vou ter o que chamamos, deixa eu ver se nesse dá. Não dá. A aponeurose, que é um tecido formado pelo tecido conjuntivo, que é uma membrana que vai envolver os músculos. E aí eu tenho a bainha tendinha, que ela vai conter o tendão de cada músculo. E essa bainha tendinha, ela vai promover o deslizamento desse músculo. E temos então, deixa eu ver se nesse dá para ver. Não, vamos voltar lá que a gente já falou. As bolsas, as regiões das bolsas sinoviais. No ombro, a gente tem a bursa subacromial, a bursa deltóide e a bursa acromial do subcutá. Ok? A que a gente vai mais ter na clínica, a bursite, é a subacromial. Uma das que mais são acometidas. Então, nós vimos como são formados, qual a disposição desse músculo, as fibras, o que é o ventre, o que é o tendão, o que tem uma bainha, que tem uma membrana formada de um tecido conjuntivo que envolve o músculo, que é a aponeurose. Então, vocês conseguiram, você conseguiu observar aqui as estruturas que vão compor esse músculo, né? Então, agora eu vou dar um tempo para que vocês peguem a região do ombro, analisem aonde que tem, quais os músculos, aonde eles estão fixando no osso, para vocês verem a parte do tendão, para vocês guardarem o que é o ventre do músculo, para que vocês consigam entender isso depois no corpo todo. Daqui a pouco, voltamos. Obrigado. 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 E agora, então, nós iniciaremos o aprendizado dos músculos, dos músculos que compõem, dos principais músculos que compõem a articulação do ombro. Então, agora a gente vai ver qual músculo que vai ajudar a fazer a flexão do ombro, qual músculo que vai ajudar a fazer a abdução horizontal, a adução. Então, nós vamos ver no programa cada músculo separado, os vídeos deles realizando o movimento e fazendo, então, observando a origem, onde eles se originam, a inserção, que é onde eles se inserem e a ação desses músculos, ok? Então, agora vamos para o nosso programa. Nós vamos iniciar, então, com o primeiro músculo selecionado aqui, para que vocês possam observar a origem, inserção e a ação. Então, vocês vão ver no ombro, na figura 11, do item das visões do sistema muscular. E a gente vai observar o primeiro músculo, que é o músculo peitoral maior. Então, esse é o músculo peitoral maior. Esse músculo, ele se origina em três partes. Então, olha a importância de saber qual estrutura óssea que está circundando esse músculo, que está próximo desse músculo, quais os nomes dessas estruturas, para que vocês consigam ter mais facilidade na hora de observar. Olha, eu tenho um músculo do peitoral maior. Então, eu sei que ele está próximo do meu externo, que ele está próximo da minha clavícula, que ele está próximo aqui das regiões das costelas, do abdômen. E também tem o meu úmero ali. Então, eu sei de todas as estruturas ósseas que estão envolvidas. Então, isso já é um caminho para que eu inicie o conhecimento de onde ele vai se originar e de onde ele vai se inserir. Então, a origem do músculo deltoide, nós vamos clicar aqui, nesse ícone, e ele vai separar o músculo para mim. Então, cada setinha dessa, vermelha, quer dizer uma parte, uma porção da minha origem. Então, eu tenho a parte de origem clavicular, a parte de origem external, então, do manubrio, do meu externo, o corpo do externo. aqui você vai pegar a parte, já, das costelas, né, a origem. Aqui já vai pegar a origem do músculo do oblíquo externo, que é outro músculo, a gente não vai ver isso agora. e ele vai se inserir. Lembra desse osso? O nosso úmero? Então, o que que eu tenho? Aqui, ó, eu tenho a parte anterior. Lembra o tubérculo menor, ó? Tenho o tubérculo menor. Daí, eu tenho, então, o músculo indo se inserir, eu tenho aqui o tubérculo maior, e o que que eu tenho abaixo do tubérculo maior? A crista do tubérculo maior. Então, aonde que o meu peitoral maior vai se inserir? Na crista do tubérculo maior. Então, recapitulando, opa, volta, aqui, eu tenho a parte clavicular, a parte external, a parte que vai pegar também na região do meu abdômen, que é na bainha do músculo reto, e todas essas fibras vão se direcionar para um único local de inserção, que é a crista do tubérculo maior do úmero. Aqui na região do lado esquerdo, do lado direito da tela, nós temos os vídeos dos movimentos, da ação desse músculo. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro vídeo. Então, o músculo peitoral maior, ele vai fazer o movimento de flexão do meu ombro. Movimento de flexão. do ombro. Volto lá, clicando no ensair. Volto no próximo vídeo. Ele vai fazer o movimento, vamos colocar aqui numa posição lateral. lateral. O movimento de extensão, hiperextensão do meu ombro. Então, ele faz o movimento de flexão, movimento de extensão. depois, depois o próximo, eu vou ter o movimento de a isso. Ele vai abrir e ele vai voltar, puxar o o meu braço para a região medial. Então, a ação dele aqui, olha, quando vocês tiverem, quiserem olhar qual músculo peitoral maior, onde ele está situado. o programa, ele vai te fornecer essas informações, as ações. Então, ele vai fazer a adoção interna. Ele vai trazer para a parte interna. Volto e vou para o próximo vídeo, que vai trabalhar a rotação. Qual a rotação que ele vai fazer? A rotação interna, a rotação medial. vocês podem rotação interna, rotação medial. Ok? Então, vocês vêm na no músculo. Vocês conseguem selecionar esse músculo peitoral maior. Cliquem aqui para observar as porções, os locais de origem e o local da inserção. E depois, vocês conseguem observar todos os músculos, todas as ações envolvidas desse músculo. abaixo do peitoral menor, eu tenho o peitoral. Eu vou procurar, quando vocês não acharem, vocês digitam aqui, peitoral, tem o peitoral maior, eu quero peitoral menor. Então, quando vocês não acharem o músculo, existe a função de pesquisa. Então, vocês podem observar, colocar o nome e pedir para buscar que vai trazer o músculo ou a estrutura que vocês estão pesquisando. e a gente vem aqui também para saber a origem e inserção desse músculo. Ele está abaixo do peitoral maior. O peitoral maior está aqui, o peitoral menor está abaixo. Então, aonde que ele vai se originar? Ele vai se originar nas costelas. Então, a gente consegue observar aqui, que ele vai se originar na terceira, na quarta e na quinta costela. E ele vai se inserir, vamos girar, o peitoral maior se inseria no úmero e ele vai se inserir no processo coranoide da minha escápula. Opa, desculpa, não é aqui que eu quero, é a inserção do meu músculo peitoral menor. E aqui, então, a gente consegue observar origem, terceira, quarta e quinta costela se inserindo no processo coracoide da escápula. Vamos observar, então, os movimentos. o que que ele está fazendo aqui? Quando eu tiver uma inspiração extrema, vamos aqui nos músculos e na parte inspiratória. Só um minuto, a gente vai inspiração. Vamos ver se aqui eu consigo mostrar para vocês com mais ação muscular. Aqui eu vou conseguir mostrar para vocês a ação do peitoral menor. Aqui não. Vamos voltar aqui mesmo, que aqui vai dar. volto lá procurar ele, peitoral menor, origem, inserção, e aqui eu vou conseguir mostrar os vídeos, acho que vai ficar mais fácil. Então, ele está ajudando na depressão, lembra que eu falei no movimento de elevação e depressão da escápula, ele vai estar ajudando no movimento de depressão dessa escápula. O próximo é no movimento de abdução da escápula. E a adução, abdução. ele vai ajudar o retorno. Movimento de rotação dessa escápula. Ela vai rodar. Olha ele agindo. E e o último que é quando ele vai agir, quando eu tiver uma inspiração mais profunda, mais extrema, que são as elevações e esse abaixamento das costelas. Então, quando eu inspiro, ele vai auxiliar na elevação das costelas. Então, aqui a gente viu a depressão da escápula, a abdução, rotação e a depressão, a elevação das costelas. O próximo músculo é o músculo deltoide. Então, eu venho no shoulder, no ombro, e esse é o meu músculo deltoide. Então, eu tenho os deltoides fibras médias, posterior e anterior. Então, eu tenho a porção clavicular que vai se originar na clavícula, a porção acromial que vai se originar no acrômio da esclápula e a porção external. Todos eles vão se inserir no meu úmero. Lembra que existia a tuberosidade deltoide, a tuberosidade do músculo deltoide? É onde eles vão se inserir. Então, o músculo deltoide, ele se origina da porção clavicular, da porção acromial e da porção espinhal e vão se inserir na tuberosidade deltoide do meu úmero. Então, aqui são as ações que esse músculo vai agir, aonde ele vai agir. Então, eu vou ter a flexão do ombro, então, e quando ele flexiona o ombro, eu vou ter o próximo vídeo, a adução horizontal. O terceiro vídeo, eu tenho a abdução, e o quarto, que é a rotação medial. Então, eu vou ter os movimentos de rotação medial, vou ter o movimento de abdução, vou ter o movimento de adução horizontal, e o movimento de flexão. Ok? O próximo músculo é o músculo supraespinhal. Então, supraespinhal. Qual a estrutura que a gente trabalhou que tinha uma espinha, escápula? Então, o meu músculo supraespinhal é o músculo que está acima da espinha da escápula. Então, ele vai se originar na fossa supraespinhal da escápula, fossa supraespinhal da escápula, e vai se inserir na faceta do tubérculo maior. E qual o movimento que esse músculo faz? Ele vai fazer o movimento de abdução. Ok? Então, o nome já diz músculo supraespinhal. Então, ele está acima da espinha da escápula. O próximo músculo é o músculo infraespinhal. Então, ele está abaixo da espinha da escápula. Vamos lá olhar o desenho isolado dele para a gente observar a origem e inserção. Então, a origem é na fossa na margem caudal. A origem é na margem caudal da fossa infraespinhal. E ele vai se inserir também no tubérculo maior. Na faceta do tubérculo maior. Então, eu tenho como movimentos do músculo infraespinhal. músculo infraespinhal trabalhando. Eu vou ter a abdução horizontal. eu terei a rotação lateral ou a rotação externa. E eu vou ter o processo de adução do meu ombro. agora, a gente vai sair do músculo infraespinhal e ir então para o músculo redondo maior. Músculo redondo maior. Ele está próximo do deltóide do infraespinhal. Redondo maior. Então, vamos isolá-lo e a gente vai ver que ele se origina na margem lateral da escápula no ângulo inferior e vai se inserir na crista do tubérculo menor. Tubérculo menor, crista do tubérculo menor. Então, a gente vai observar a ação deles. Então, eu vou ter a extensão do ombro. O próximo vídeo. A rotação medial ou rotação interna. Vamos virar para ver ele trabalhando. Redondo maior. Rotação interna. e o próximo é a adução do ombro. A adução do ombro. vamos então para o próximo músculo que está do ladinho dele que é o redondo menor. Vamos isolá-lo. Então, redondo menor ele vai se inserir na fossa infra espinhal da minha escápula na região da margem lateral. Ele vai se originar perdão e ele vai se inserir na região do tubérculo maior. Então, ele vem da fossa infra espinhal margem lateral para a região do tubérculo maior. E agora a gente vai observar os movimentos. Então, eu vou ter o movimento de abdução na horizontal. Ele está aqui trabalhando. Terei o movimento de rotação externa ou rotação lateral. e o movimento de adução do ombro. Ok? Então, a gente conseguiu ver que ele tem algumas funções parecidas, né? De abdução com um músculo peitoral maior. Então, agora, o peitoral maior, nós vamos então para um músculo grande, que é chamado de músculo latíssimo do dorso. Então, a origem, a origem do latíssimo do dorso, ela vai pegar da sétima vértebra torácica até a décima segunda, vai pegar a vértebra lombar da primeira quinta vértebra lombar e vai ela vai se originar também da primeira sacral e da crista ilíaca e ela vai se inserir lá no meu úmero, lá no tubérculo, na crista do tubérculo menor do meu úmero. Então, é um músculo bem grande. Então, vamos observar agora a ação, o que esse músculo vai exercer. Então, ele vai fazer a extensão do meu braço, ele vai fazer a abdução horizontal, a rotação interna medial, e a adução. E o nosso último músculo é o subescapular. Ele está na região entre a escápula e o tórax. Vamos isolá-lo. Então, ele vai se originar da fossa subescapular e vai se inserir no tubérculo menor do meu úmero. E a ação dele é a rotação medial. Então, nessa etapa, a gente observou todos os músculos que estão envolvidos no complexo do ombro. Alguns dos principais que estão envolvidos no movimento de flexão, extensão, abdução, abdução horizontal, né? Todos os músculos. E agora, eu quero que você estude, se aprofunde, entre no programa, mexa nos músculos, faça em você mesmo, para que você memorize todos os músculos aqui estudados. Espero você na próxima aula, espero que tenha aproveitado bastante e até mais! se inscreva. E aí se inscreva. se inscreva. E aí se inscreva.